Fiz de tudo que eu pude Pra tocar seu coração Deus por favor me ajude Me tirar dessa solidão Com você não deu mais certo Os planos que eu sonhei Seduziu meu coração Sem querer me apaixonei Chora coração Chora nesse velho peito Tudo que senti Agora já não tem mais jeito Chora coração Chora nesse velho peito Tudo que senti Agora já não tem mais jeito Chora coração vai malvado Isso é Rodolfo Lopes Fiz de tudo que eu pude Pra tocar seu coração Deus por favor me ajude Me tirar dessa solidão Com você não deu mais certo Os planos que eu sonhei Seduziu meu coração Sem querer me apaixonei Sem querer me apaixonei Chora coração Chora nesse velho peito Tudo que senti Agora já não tem mais jeito Chora coração Chora coração Chora nesse velho peito Tudo que senti Agora já não tem mais jeito Chora coração Chora nesse velho peito Tudo que senti Tudo que senti Agora já não tem mais jeito Chora coração Chora coração Chora nesse velho peito Tudo que senti Agora já não tem mais jeito Tchau 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 Tchau